Bem-vindo, Aquário! Obrigado por sintonizar seu horóscopo do dia 17 de dezembro de 2023, em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Neste momento, sinto que você pode estar enfrentando alguma resistência em relação à sua situação financeira, ao seu propósito de vida e ao seu caminho. Essa resistência pode estar atrasando sua evolução para a próxima fase do jogo. A causa parece ser um desalinhamento no chakra da estrela da alma, também conhecido como chakra do propósito de vida. Este chakra, que atua como ponte entre o mundo físico e o não físico, parece estar desequilibrado. Quando isso acontece, nos sentimos desconectados do nosso propósito, caminho e chamado. A chave para realinhar isso está em honrar suas necessidades, libertar-se de agradar aos outros e reservar um tempo para cuidar de si mesmo. É um desafio, especialmente se não estamos habituados a priorizar as nossas necessidades e esforçar-nos para ser o que pensamos que os outros querem que sejamos. Essa energia de tentar nos ajustar às expectativas dos outros cria desconforto e incerteza ao nosso redor, gerando resistência e desconforto. O universo está incentivando você a se reconectar com sua verdadeira essência. Lembre-se de que você não é seu nome nem seu corpo, você está emprestando esse corpo para a sua experiência humana. A identificação excessiva com aspectos físicos pode nos levar a sentir-nos perdidos e confusos. Agora é a hora de reservar um tempo para você. As cartas do Eremita e do Enforcado sugerem que qualquer ação que você tome deve vir de um lugar inspirado, daquilo que seu coração lhe pede. Esta abordagem irá garantir-lhe os resultados que procura em termos de dinheiro, trabalho, relacionamentos e uma vida mais harmoniosa. Você sentirá vontade de sair das sombras quando a lua entrar em Capricórnio, querido Aquário, colocando você em um clima de privacidade. Os limites parecerão mais importantes do que nunca quando Saturno for ativado, e você poderá descobrir que é necessário afastar-se fisicamente das outras pessoas para encontrar a paz. Será impossível resistir ao aconchego do lar quando Luna e Júpiter compartilham uma doce troca, e nutrir a si mesmo e a seus companheiros mais próximos trará cura ao coração. Considere fazer um diário mais tarde esta noite, quando a lua e Mercúrio se alinharem retrógrados, ajudando você a desvendar emoções complicadas ou ideias que permanecem abaixo da superfície. Boas notícias vão alegrar o seu dia. Você trabalhou por muito tempo em algo importante e isso dará frutos hoje. É indicado um passeio com colegas. Você vai aproveitar e se divertir. Você pode tomar uma decisão sobre finanças que o beneficiará a longo prazo. Você também pode visitar lugares sagrados hoje. Sua natureza colaborativa é reforçada pela lua nova de Capricórnio de hoje, a única do ano, e acontece em sua 12ª casa de atividades em grupo. Este reino está associado ao seu signo que ama as pessoas, então você estará em seu elemento nas próximas semanas e possivelmente será escolhido para liderar uma colaboração inovadora. Você sabe que o trabalho em equipe faz o sonho funcionar, mas sob a influência desta lua nova, você aprenderá como motivar as tropas para obter o melhor desempenho possível de todos. Com o Mercúrio ficando retrógrado hoje, querido Aquário, e fios cruzados podem ocorrer facilmente. Tente não levar isso a sério se alguém disser algo um pouco estranho. Pode ser um momento em que as pessoas não querem dizer o que dizem ou dizem o que querem dizer. De agora até 1º de janeiro, você olhará para projetos e relacionamentos anteriores e os verá de forma diferente. Você pode refazer um projeto ou renovar um interesse antigo. Alguém que você conhecia pode ressurgir em sua vida. É também um momento importante para revisar assuntos inacabados e reconsiderar como cuidar deles. Você pode estar no limbo sobre um problema que pretendia deixar para trás. Os problemas que surgem parecem mais frequentes e pode haver alguns atrasos ou reviravoltas inconvenientes. Confiar em seus instintos pode ser mais complexo do que o normal, e você pode estar olhando muito mais para trás do que para frente. Erros do passado podem chamar sua atenção novamente. No entanto, pequenas interrupções dos aspectos mecânicos da comunicação podem reconectá-lo a outros meios de comunicação perfeitamente válidos. Por outras palavras, certos atrasos podem ser bênçãos disfarçadas. No momento, o universo está incentivando você a se sentir confortável consigo mesmo, a amar a si mesmo e a reservar um tempo para cuidar de si mesmo. Comemore sua vida e reconheça as oportunidades ao seu redor. Um dia para relaxar, conectar-se com a natureza e respirar ar puro ajudará a renovar suas energias. Leitura de tarô de hoje para o seu signo. Carta principal, o 3 de copas. A energia do dia para aquário é influenciada pela carta 3 de copas, que simboliza celebração, alegria e conexões sociais. Este pode ser um bom dia para desfrutar de momentos agradáveis com amigos, familiares ou entes queridos. A carta sugere a importância de compartilhar a felicidade e comemorar as conquistas, criando um ambiente positivo ao seu redor. Influências positivas, o 10 de copas e a imperatriz. A presença do 10 de copas indica a possibilidade de experimentar um profundo sentimento de satisfação nas relações pessoais. Pode ser um dia em que você se sentirá realizado em harmonia com as pessoas ao seu redor. A imperatriz traz uma energia de criatividade e fertilidade, sugerindo que é um bom momento para expressar suas ideias de forma criativa e nutrir seus relacionamentos. Desafios a enfrentar, o 8 de espadas. O 8 de espadas sinaliza a presença de pensamentos limitantes ou autorrestritivos. Você pode ficar preso em padrões mentais que o impedem de ver soluções ou de aproveitar plenamente o dia. É fundamental reconhecer essas limitações e libertar-se delas para aproveitar ao máximo as oportunidades que surgem. Dica de Tarot A Rainha de Espadas A Rainha de Espadas aconselha abordar o dia com uma mente clara e comunicação direta. Ela evita mal-entendidos sendo honesta consigo mesma e com os outros. Se você enfrentar desafios, a clareza e a determinação da Rainha de Espadas o guiarão em direção a soluções eficazes. Não tenha medo de expressar seus pensamentos e sentimentos de maneira direta e justa. Hoje é um bom dia para comemorar e desfrutar da companhia de quem está ao seu redor. Apesar dos possíveis desafios mentais, a clareza e a honestidade serão suas aliadas. Liberte-se das limitações autoimpostas e abrace o contentamento em seus relacionamentos. Criatividade e expressão aberta levarão a um dia positivo e gratificante. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Por que você duvida de si mesmo, Aquário? Como o Mercúrio estará retrógrado em Capricórnio hoje, você poderá ficar mais constrangido. Pequenas coisas no trabalho que normalmente não importam podem se tornar estressores maiores que a vida durante esse retrógrado de Mercúrio. Por um lado, isso pode induzir ansiedade, então você pode ter que trabalhar em seus mecanismos de enfrentamento. Por outro lado, você pode perceber nuances em seu ambiente de trabalho que podem lhe dar um novo contexto para seus relacionamentos para profissionais. Independentemente disso, você pode precisar ficar de olho em suas dúvidas e ansiedade para evitar ficar excessivamente estressado durante esse retrocesso. Reserve um tempo para meditar e pensar hoje sobre suas finanças. O cristal lepidolita é especialmente útil para você meditar hoje, pois traz maior clareza e compreensão e pode aproveitar a energia lunar para pensamentos inspiradores. O que você deseja manifestar em sua vida? Pense no que você precisa e deixe o universo conhecer seus pensamentos. Há mudanças a caminho para você e ser flexível neste momento será útil no futuro próximo. Portanto, confie em si mesmo e aproveite esse conhecimento interior para ajudar a guiá-lo. O tarot dá a você seu número da sorte. Seus números da sorte para 17 de dezembro são 21, 45, 37, 19, 28, 50 Amor diário Prepare-se para mais um grande obstáculo em seu caminho, Aquário. Mercúrio mental, nosso planeta mensageiro cósmico da mente e da comunicação, está agora congelado nos céus. Sempre que isso acontece, sentimos que não podemos nos mover de nenhuma maneira. Nossa fase retrógrada de inverno ocorre principalmente nos picos gelados do signo zodiacal de Capricórnio. Nas próximas semanas, todos iremos notar que estamos a rever, a reavaliar e a reexaminar os nossos legados e a forma como construímos estruturas nas nossas vidas. Aperte o cinto para analisar profundamente como seus relacionamentos estão construindo ou destruindo você. A lua está em Capricórnio e na sua 12ª casa hoje. Você tem um senso de amizade em seus relacionamentos íntimos? Você sente que você e seu parceiro aspiram aos mesmos objetivos e ideais em suas vidas pessoais e conjuntas? Todas essas são ótimas questões para contemplar. Se você sente que alguma dessas coisas está faltando em suas parcerias românticas, este é o momento perfeito para praticar e introduzi-las mais em seus relacionamentos. As pessoas esquecem que é muito importante não apenas ter uma ligação romântica com o parceiro, mas também ter amizade. Relacionamentos que têm amizade como grande parte de sua base tendem a durar muito mais tempo, porque os envolvidos estão se vendo de forma mais realista e projetando menos seus ideais românticos um no outro. No trabalho Hoje você pode ter que enfrentar pessoas intensas em sua abordagem e cobrança. Mas você tem que suportá-los para obter ganhos profissionais e publicidade de sua empresa. No entanto, observando sua calma e compostura, uma agência de publicidade de sucesso poderá contatá-lo para negócios. E se tudo correr bem, você também será promovido a uma posição excelente. A comunidade é um fator determinante para você sentir alegria ou realização em seu trabalho. A lua está em Capricórnio hoje e na sua 12ª casa. Isso destaca a natureza do seu relacionamento com seus colegas de trabalho. Você tem facilidade em trabalhar com outras pessoas? Você é bom em delegar? Você tem a sensação de que as pessoas com quem trabalha estão se esforçando pelas mesmas visões e objetivos que você? Todas essas são equações relevantes para você se perguntar hoje. Continue trabalhando para tornar todas essas coisas parte da sua realidade no trabalho, especificamente em relação aos outros. Saúde O dia pode acabar sendo um tanto bizarro. Evento que você nunca esperava tem grandes chances de acontecer hoje. É importante que você tome nota das energias planetárias e tente compreender a direção para qual elas o estão empurrando. Detectar o caminho certo neste momento pode ter um efeito revolucionário em sua vida. Este é um ótimo dia para tentar se conectar com suas emoções, aquário, pois é mais fácil para você se expressar emocionalmente. Escrever em um caderno ou diário pode ser particularmente benéfico hoje em dia. Experimente preparar uma xícara de chá, aconchegar-se e deixar seus sentimentos fluírem pelas páginas. Obsidiana é uma pedra que o ajudará a permanecer ancorado e centrado hoje. Coloque um pedaço de obsidiana próximo ao lado esquerdo do corpo enquanto medita ou prática yoga para aumentar sua energia e criar harmonia dentro do corpo. Se você está procurando um lanche portátil, compre um pouco de carne, peru ou até mesmo carne seca vegana hoje. Jerk é prático e fornece muita proteína, dando-lhe um impulso de energia. Família e amigos Não perca muito tempo experimentando vários amantes para descobrir o melhor entre eles. Você tem uma personalidade encantadora, mas devido ao azar você não pode lançar um feitiço sobre os outros neste momento. Quando você tomar uma decisão, sentirá que fez a coisa certa. Você está com vontade de sair e socializar, mas antes que você possa se envolver totalmente nisso e nas pessoas envolvidas, parece que algumas responsabilidades chamarão seu nome. A Lu está viajando através de sua 12ª casa de grupos sociais e comunicações globais, orientada para as pessoas, então é seguro dizer que você está pronto para se misturar e, com sorte, encontrar alguém com sério potencial para mais do que apenas um relacionamento platônico. Infelizmente, antes que você possa desaparecer atrás das portas do quarto com alguém sexy, o capataz Saturno em sua 2ª casa de renda oferida e segurança material lembra que há trabalho ao fazer. Talvez você esteja prestes a sair do escritório para um encontro romântico quando uma tarefa de última hora chega à sua caixa de entrada. Compatibilidade Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Na Zodiacatração sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia! Adoramos que você gostou do vídeo. 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 Adoramos que você gostou do vídeo.